Oi gente! Tudo bem? Boa tarde! Boa tarde! Tá aí meu amigo Daniel? Bate a mão aqui, Daniel! Aê! Estamos aqui pra falar sobre prevenção, gente! Você sabe o que é prevenção? Sabe? Então eu posso ir embora! É pra falar? Fala aí, Daniel! O que você acha que é prevenção? Prevenção de riscos, né? De risco! Isso! Não é risco no show, não, gente! É risco de vida! É risco de vida, né? De acidente! Isso! O que mais? As pessoas sabem que é importante a gente sempre observar as situações que nos cercam no dia a dia e que a gente pode e deve nos prevenir e prevenir as pessoas que estão ao nosso redor de acidentes, isso a gente chama de prevenção de riscos! Ah! Então uma parede rachada é uma prevenção? Você tá vendo o problema ali e você tem que tomar a solução, não é isso? Exatamente! Você pode tomar a solução por conta própria, não é isso? Chamando aquele pedreiro, aquele profissional pra ajudar e se a situação fugir do controle ou você achar que só uma obra não é suficiente, você pode chamar a nossa Defesa Civil Opa! Defesa Civil! Conheço um tio da Defesa Civil, hein? Tem um tibardo branco, ele tá ali, ó! E qual nome dele? Araújo! Opa! E aí Araújo, tudo bem? Tudo bom Araújo? Então vamos lá! Tem um tal do engenheiro também, né? Fecha aqui, um tal do engenheiro Fecha aqui comigo também com elefante, rapaz! Fechou com a baratinha! Agora, o Daniel, existe risco em um monte de coisa, não é verdade? Uma série delas! Temos riscos em tudo! Até aqui, ó, o professor David Spilsman, né? Grande nome, é! Tava falando sobre riscos! Crianças, por exemplo, dentro de cozinhas, né? É alto risco, né? Lá no mapa a gente nunca fica perto do tubarão! Exatamente! A mesma coisa em relação a crianças em cozinha! Vocês já pararam pra pensar que a cozinha é um local perigosíssimo? Tem coisas quentes lá, né? Coisa quente, fogão, não é isso? Água, óleo, faca, não é isso? Risco de escorregão, choque elétrico, ou seja, tudo pode acontecer numa cozinha! Água, óleo, fogo! Ih, cara, eu não gosto disso não, hein? Rirgoso, né? É ruim! É brabo, é brabo! É ruim pra mim! Pra mim é ruim! Mas podemos! Pra você não, que o Ibama protege você! É, o Ibama é gente boa! Eu fecho tudo certo, é! Bom, em relação a prevenção... Já foi? Já tô! Agora come pouco!